Pra você fazer uma carne de qualidade, você tem que ter a Nelore mãe. Tem que ter, né? Tem que ter, porque é o volume, né? Mas você fala pelo volume, pelo custo-benefício ou pela qualidade da carne? Eu acho que entra as três coisas. Por quê? Se a gente colocar uma reis pura, um ângus puro que não tá adaptado, não aguenta o nosso calor. E aí ela pode ter um problema de emprenhar, ou o touro muito quente não vai andar pra cobrir as reis, não vai emprenhar. Então você tem que ter a mãe, né, Nelore? Que é a mãe, é a nave mãe, assim, é a que se sustenta, é a que aguenta andar, é a que aguenta o nosso cerradão brasileiro aí, a Nelore. Esse meio-sangue é um fenômeno, cara. É. Esse meio-sangue é 90% da carne que a gente come aqui. Mas hoje... Quando se fala em cruzamento industrial, né? Mas continuando no cruzamento industrial, hoje você vê um agregado de valor só no peso. No que ele cresce de tamanho, ou tem um agregado por ser também... Porque eu tô falando como um pequeno criador. Você tem lá meia dúzia pra vender, o cara pequeno que tá ali em casa, e tem meia dúzia lá, sei lá quanto. Tá agregando no valor a ser pago do cruzamento industrial, ou não? Você tá vendo isso mais como um agregado no ganho de peso? Tem no ganho de peso e tem o agregado. Alguns frigoríficos já se pagam mais por esse meio-sangue, né? Lá na ponta, no abate. Lá na ponta do abate. Já tem algumas... Mas não, na bezerrada aqui tá muito pouco ainda, né? Mas já tem umas bonificações, já não é pago. Mas aí é o mercado interno, né? Porque às vezes, também, o Rafael, que aconteceu muito na época também. Às vezes, eu vou fazer meio-sangue, cruzamento na minha fazenda, mas a minha fazenda não tá apta a receber isso. Minha fazenda tem que tá apta, tem que ter comida. Esse gado come mais, ele é mais exigente na comida. O meio-sangue, né? Lora e Angus. Ele é mais exigente pra comida. Ele é mais exigente de manejo. Então, a fazenda, ela tem que... O cara tem que tá adaptado ali. O cara nunca mexeu com isso e falou, agora eu vou fazer meio-sangue. Cara, você tem pasto? Você tem cerca? Boa. Não é porque vai furar a cerca, mas você tem estrutura? Você tem um curral bem feito? Tem as coisas? Então, tipo assim, a gente dava muito essa consultoria. Então, eu falava, Rafael, calma aí. Vamos fazer um Nelore melhor esse ano pra gente fazer uma base. E outra, você tem base? Se o Nelore é uma base boa pra gente jogar esse Aberdeen, vai dar leite? Então, assim, não é só vai, faz. Aí volta no que você falou alguns minutos atrás, né? Não dá pra brincar. Não dá pra amador mais. Não pode brincar mais. E aí você fala em qualidade de carne. Hoje a raça Nelore já tem trabalho científico e linhagens e programas que já tem qualidade de carne tão boa quanto ou igual do meio-sangue Aberdeen. É. Já tem isso aí. Já tem com marmoreio e etc. Já tem com marmoreio e etc. Com a área de odilombo mais forte, que termina um animal mais cedo. Então, tipo assim, é bacana isso. Então, assim, hoje, hoje tá bom porque, tipo assim, tem uma gama de informação hoje. Hoje tá mais tecnificado. Um exemplo, você compra touro hoje com um DEP de 450 dias, que é a DEP que você vai levar ela pro confinamento. Então, você tem, pô, aí de 40 quilos a mais no peso. Na média dele, dentro do programa, ele tá, o suí dele desmama com 40 quilos a mais em cima da média. Então, pô, que legal. Você tem informação, ou minha vacada tá desmamando mais leve, ou vamos melhorar, vamos comprar um touro com um DEP melhor de leite, pra gente melhorar o materno, a criação. E aí vai indo, cara. Isso aí, isso aí. Ih, vai longe. Passa o dia aqui.